E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês 5 ninjas que venceriam o Itachi facilmente, ok? Então se você é fã do canal e já gostou do tema, deixa o like aí, se inscreva, ativa o sininho e é isso, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem! E bom rapaziada, vamos admitir que Itachi é um dos personagens mais fodas que Kishimoto criou em todo o anime. Além de ter uma história bem triste e ser obrigada a massacrar sua família, ela aguentou o máximo que o ninja poderia suportar, afinal de contas, até Hashirama o elogia. Então sim, Itachi foi um ninja grandioso, seus feitos como verdadeiros shinobi são notáveis ao ponto do maior shinobi de Konoha admitir que ele foi um ninja maior que ele. Assim como Jirai e mais alguns, Itachi não chegou no ápice do seu potencial máximo, claro que eles não eram fracos, mas seus feitos como shinobi são ainda maiores que sua própria força e por isso eles são lembrados não somente por poder, mas sim pelo que fizeram pelo mundo ninja. Todavia, para esclarecer um pouco as coisas e deixar bem explicado, Itachi não venceria muito shinobi da obra como muita gente pensa. E o que mais tem na internet são pessoas fazendo comparações ridículas com ninjas que ele basicamente não tem nenhuma chance. Portanto, usando esse assunto, hoje eu trago para vocês os 5 ninjas que todo mundo aja ou fala que Itachi venceria, mas claro que isso é um absurdo. Muito bem, vamos acabar com isso. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. E para começar, um ninja que todo mundo bate no peito e diz que Itachi venceu e que Itachi é mais forte que ele, não poderia ser outro senão o poderoso Nagato. Sério, se você acha que Itachi venceria Nagato no Manamano é maluquice. Ah, mas ele venceu Nagato na 4ª Guerra Ninja, sim e não. Itachi não estava sozinho. Ah, mas ele mais ajudou do que foi ajudado. De fato, mas ele aproveitou também a distração que Naruto e Killer Bin criaram para o usuário do Aido Tensei, até porque era eles que Kabuto queria. E bem, Nagato os derrotou facilmente e ainda temos que levar em consideração uma coisa bem importante. Além de Naruto conhecer algum dos poderes do Rinnegan, Nagato, em vários momentos, dizia o que iria fazer. E ainda temos que ter em mente que ele estava sendo controlado, ou seja, não era ele o lutando de fato. E ainda temos outro contratempo, no caso, o roteiro. Afinal de contas, como Kabuto conseguiu trazer o Falkimadara mais poderoso do mundo e o Nagato, ele não conseguiu trazer de volta sua locomoção. Teve até o momento da luta que ele precisou do pássaro para poder se locomover. Então, o Aido Tensei dá um jeito na doença do Itachi e não nos pés do Nagato? Meio estranho isso, né? E o Obito com o Rinnegan? Sim, tem o que acha que ele o vença, mas assim como o Nagato, além do Rinnegan, que por si só já lhe dá uma certa vantagem, Obito tem a intangibilidade e seu jutsu de espaço-tempo. Kakashi, Naruto, Gaiki e Lebe juntos estavam tendo muita dificuldade para enfrentar isso. E vamos ser sinceros, só o Kamui já seria muito efetivo. O Kamui é uma das técnicas mais absurdamente apelonas do universo Naruto, sério. Itachi sozinho contra isso não teria chance. Mesmo com o seu Suzano, ele seria derrotado, até porque, como atingir uma coisa que você não pode tocar. Pô, mas ele poderia entender como funciona e criar um contra-ataque. Sim, isso poderia ser possível, mas ele teria tempo para isso. Em uma luta que um teria que matar ou derrotar o outro, Minato quase foi pego. E bem, ele era o Minato, o ninja mais rápido da porra toda, e mesmo assim, ele quase foi pego. Amaterasu seria ineficiente também, pois já vimos ele fugir disso, ou seja, do Obito, ele não ganha. E o Tobirama, será que ele consegue derrotar? Bom, aqui eu até consigo achar umas brechas, pois o roteiro de Naruto em geral não foi muito bom para o segundo Hokage. Mas, pegando a base mesmo em todas suas habilidades, acho difícil que Itachi vença. Além de sua velocidade extrema, ele é um especialista em lutar contra o Chihas. Devo lembrar que ele até mesmo matou o irmão caçula de Madara, no caso, Izuno Chihas. Claro que não dá para comparar Izuna com Itachi, são tempos diferentes e não temos muita coisa sobre ele. Porém, Tobirama tem uma das técnicas bem complicadas e ainda tem um Kinjutsu muito poderoso. Mesmo que Itachi chegasse ao ponto de tomar certa vantagem, ele com certeza seria levado junto com Tobirama para o além. E não podemos esquecer do Hirashi no Jutsu, que permite o segundo Hokage se teletransportar para onde o selo foi marcado. Isso daria uma grande vantagem ao Tobirama. E o próximo da lista é o Relâmpago Amarelo de Konoha. E mano, não preciso nem falar mais nada, né? O cara é o mestre na arte de se teletransportar. Assim como Shizui, além de usar Jutsu de espaço-tempo, que pra mim quebra totalmente qualquer Jutsu que Itachi tente, o voo do deus Trovão é absurdo. Nem mesmo o próprio Obito conseguiu deter essa técnica. E como várias pessoas gostam de usar a inteligência de Itachi como base, pois bem, Minato é incrivelmente inteligente também. E devo lembrar que estou falando do Minato normal. Se for levar em consideração ele com o poder da Kurama, aí mano seria impossível o Itachi o derrotar, né? E para finalizar, o antigo líder dos Uchihas e o membro mais poderoso da história desse clã. Mano, sério que é preciso explicar que Itachi não vence Madara? A diferença de poder aqui é absurda. Apenas Naruto, Sasuke e Ashirama seriam capazes de peitar esse personagem. Ah, mas Itachi é inteligente. E o Tsukome dele funcionaria? Não, não é tão simples assim. O pessoal acha que todo mundo é o Naruto do início do Shippuden que cai no Genjuto feito um idiota. Devo lembrar que, na minha opinião, Madara possui uma grande resistência para quebrar um Genjuto mesmo que ele seja poderoso. Portanto, rapaziada, é impossível Itachi vencer ele, ok? E bom pessoal, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva aí, ativa o sininho. E é isso, tá ligado? Fui e até a próxima, pessoal. E é isso, tá ligado? 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 E é isso. E é isso, tá ligado?